Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim, que estejam todos bem. Todos se cuidando aí direitinho dentro de casa, não é mesmo? Eu sou a Pro Edivania do Instituto Hoje Solidades do Seu Novo Num Doce. Hoje a Pro vai contar uma historinha bem divertida para vocês, crianças. Isso mesmo! Vamos lá? Vamos ouvir a historinha que a Pro tem para contar hoje? Vamos lá! Hoje a Pro vai contar a historinha dos três porquinhos, que é o seguinte. Era uma vez três porquinhos, crianças. Cada um resolveu fazer suas casinhas. Um fez a casinha de palha, o outro fez a casinha de madeira e o mais velho fez a sua casinha de tijolos, crianças. Isso mesmo! Só que daí apareceu um lobo muito mal e feio, que rondava a casinha dos porquinhos, crianças, soprando a casinha deles. E daí, as casinhas iam tudo para o espaço. Menos a casinha de tijolos, crianças. Isso mesmo! E daí, os porquinhos, como já estava mais espertinho com o irmão mais velho, sabe o que ele fez? Sabendo que o lobo mal ia aprontar mais uma vez, ele colocou um caldeirão de água fervendo. Quando o lobo resolveu descer pela lareira, queimou todo o seu rabinho e ele saiu correndo, crianças. Isso mesmo! Não pode fazer isso, lobo! Que coisa mais feia! E ele ainda cantava, crianças. Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal, vou pegar os porquinhos para fazer mingau. Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal, vou pegar os porquinhos para fazer mingau. Isso mesmo! Que coisa mais feia! Só que agora a gente vai escutar a musiquinha da historinha dos três porquinhos que a Pro preparou para vocês. Vamos lá? Vamos lá, crianças! Música Era uma vez, três porquinhos, prático, mais velho e trabalhador. Seu irmão, Heitor, era músico e Cícero, caçula, montador. Cada um fez a sua casa, Cícero, só palhas, entrelaçou. E tormadeiras e mateladas, prático, tijolos e cimentos, oh. Cuidado, porquinhos! O lobo vai chegar e todas as casas vai soprar! Fum! 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 A casa de palha foi pelos ares, a casa de madeira também voou. Só restou a casinha de tijolos que todos os porquinhos abrigou. Grande festa na floresta O lobo despeitou no caldeirão Queimou seu rabo, sagiu depressa Não volta nunca, não Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau, lá 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 E aí, crianças, vocês gostaram da nossa historinha de hoje? Legal, né? A historinha do lobo. E os porquinhos, então? Que viveram felizes para sempre na casinha de tijolos, crianças. Isso mesmo. Os dois porquinhos que as casinhas voaram decidiram morar com um irmãozinho mais velho. Isso mesmo. Enquanto o lobo nunca mais se ouviu falar deles, crianças. Então, desse dia em diante, foi só festa na floresta, na casinha dos porquinhos. Eles, ó, só faziam bagunça. Só festa, crianças. Isso mesmo. Legal, né? E aí, vocês gostaram da nossa historinha? Vocês querem aprender a musiquinha? Vamos cantar? A Pro vai ensinar. É assim, ó. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá 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 lá. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá 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 lá. A Pro espera que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos e até a próxima, crianças! Tchau. Tchau. Tchau.